Olá, seres de luz, muito bem-vindos a este canal abençoado, orações e magias. Eu sou o Dri e mais uma vez, nós estamos aqui juntos para entrarmos em conexão com a espiritualidade. Todas as orações deste canal são postadas com muita responsabilidade. Jamais se humilhe para a pessoa amada. Façam orações com fé. Que vocês terão os resultados que desejam. A oração de hoje é a oração às almas benditas e esquecidas para trazer a pessoa desesperada para você. Peço que você escreva nos comentários oração ativada para potencializar cada palavra que nós vamos falar agora. Vamos orar? Ó almas benditas e esquecidas, pelas gotas de suor que Jesus derramou do seu sagrado corpo, atendei ao meu pedido. Pelo poder de todas as almas benditas e esquecidas, fazei com que meu pedido seja atendido. Sei que estáis esquecida, mas vou rezar esta oração para que sejam lembradas. Pelo poder de todas as almas benditas, pelo poder que vos foi concedido, ajudai meu amor a voltar para mim louco de saudades. O nome dele é? Diga o nome da pessoa. Eu estou sofrendo muito com este afastamento. Ele se afastou e nunca mais retornou. Vós, fortes e poderosas almas, me ajudem a trazer o meu amor de volta desesperado. Faça com que ele fique morrendo de saudades, cheio de vontade de me ver, de me abraçar, de me tocar. Faça com que ele não tenha descanso absoluto enquanto não me procurar. Faça com que ele não consiga viver sem mim. Com que não viva sem meu amor, sem minha paixão e sem a minha presença. Desde já, gratidão, almas benditas e esquecidas. Faça com que ele fique morrendo de saudades e esquecidas.